Esse momento os bandeiros bateu No Maliol eu vou me tocar Eu sou bonito nesses instrumentos É surmissense aqui pra nós cantar É surmissense aqui pra nós Vamos dar um boa noite Pra morador desse lugar Porque também dessa cidade Na qual nós temos olhos em falar Na qual nós temos olhos em falar Eu queria não nos visitar Pra existiria na bela cultura Entrando quando a dança vai conservar Vai ajudar vocês vão conservar Como já disse o amigo de Valde Vou repetir e não vai reparar A tradição é a mais bela que existe E com ele vou ter que concordar Com ele vou ter que concordar Agora nós vamos agradecer Todos que veio colaborar O pessoal que nos recebeu Sabemos Deus é quem pode pagar Sabemos Deus é quem pode pagar Vai sair no dia 21 Vai sair no dia 21 Pra o santo nome anunciar A caminhada foi um sucesso Esse meu santo veio abençoar Hoje nós estamos na reta final É igual da ação eu sei que vai ficar Vai nos pegar Como imperador Se eu dormindo Queira aproximar Eu quero agradecer E receber a nossa salvação Nós queremos compartilhar Essa letra que o senhor tá ouvindo A carinha jogando A carinha jogando A carinha jogando E pra ele opertar Ó eu quero estar A carinha jogando A carinha jogando Mas queramos parabéns Olha lá Seu nome é Querandro E querrando Qual a need Que vai Deixa Perguntar, é que você é o que está presente, esse ambiente pra colaborar, esse ambiente pra colaborar, agora eu vou pedir o espaço, ao capital cumprimentar, justamente com a nossa rainha, que está feliz por ir por festejar, que está feliz por ir por festejar. Amém, Maestro e Maria, beleza? Sendo firmeza em vocês falarem, achei bonita em ver mãe e filho, contribuindo pro nosso lugar. Deus é quem abençoa você, vem nessa fé te conservar, vem no seu mato, vem no seu brilho, em cada cantinho do nosso lar, em cada cantinho do nosso lar. Assim vai conservar na tradição, a nação bonita de magistrado, e nós estamos juntos com vocês, mais uma vez viemos participar. Eu já saltei, que era a noite, que era a vida, a rainha e o capital, a noite 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 e o capital. Agora eu sou dos outros perigos, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião. Agora eu sou dos outros perigos, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião. Com alegria cumpriu sua missão, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião, foi despachante ao perifurião. Os Joaquins é cabalos, são veteranos na tradição Sai do senhor Antônio e Miguel, compre no seu papel de folheão Compre no seu papel de folheão Alcunezinho quer seus encarregados, com o pai armado fez a ligação Essa folia dá uma beleza, é a certeza de uma boa união Agora eu salto a outra folia, com alegria cantou suas canções Salto o rio, sou seu despachante, trabalho muito na ocasião Trabalho muito na ocasião Encarregado é Antônio José, com sua fé e devoção Peço desculpa a quem não saudar, não sei quem está na programação E eu não sei quem está na programação Estão saudando todos em geral, esse pessoal fica aqui nesse salão De qualquer forma vocês estão colaborando Estão ajudando a conservar a tradição A rocha da campanha de sal da cidade em geral E o pessoal de estimação Dos meus amigos que vêm nos ouvir Reza praudir hoje aqui no salão Reza praudir hoje aqui no salão Tem um prazer em falar nas famílias Que aqui não deixa da tradição Saldos Carneiro, Númenos Ferreira Saldos Pereira na edicação Reza praudir hoje aqui no salão Pois esse povo é da animação E o sal dos povos do Ó e os Lima São gente filha, essa é minha geração Vou despedir de vocês Mais uma vez levamos recordação Daqui a pouco nós já estamos saindo Com fé do divino até outra ocasião E o sal do índio até outra ocasião É o salvei não 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 Que aqui não precisa do santo Então viva meidän, bota É a solistência que é pra nós cantar É a solistência que é pra nós cantar Primeiro vamos dar tudo à noite, pra fora todo esse lugar Mas também é nossa cidade, mas nós queremos usar o lugar Mas só nós queremos usar o lugar Nós queremos dar tudo à noite, nós queremos dar tudo à noite E não é algo, não é algo, não é algo, não é algo Ajuda na tradição conservar Nunca disse o ar, ele me fala, vou repetir e não vai reparar A tradição é a mais velha que existe, e com ele eu vou ter que concordar Agora nós vamos te agradecer, com todos que veio falar Agora nós queremos dar tudo à noite, a vida é quem não recebeu Solve de Deus é quem pode pagar Solve de Deus é quem pode pagar Mas saímos no dia 21, ao santo não me anunciar A caminhada que é o mundo certo, nós temos que usar o lugar Mas temos que usar o lugar Isso aí é o bairro. 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 Isso aí é o bairro.